Música Tá chegando a hora de conhecer o campeão da Copa Rio Sul de Futsal 2023. Três Rios e Mendes decidem o título no sábado. E agora a gente confere como o time de Mendes está se preparando para esse jogão. É, falta o último passo, não é isso, maçada? É isso, reta final. Mas para chegar até aqui, a forte equipe de Mendes já passou por cinco finais, levando o título em duas delas. Continuidade de um trabalho, então eles estão treinando sempre, estão querendo sempre, objetivando chegar nesse momento, né, que é chegar a mais uma final. No elenco, oito dos 17 jogadores estiveram presentes no título de 2016. Fator que, para o treinador Casimiro, é fundamental para manter a constância e também a evolução do time. A experiência foi dando essa maturidade para eles, na verdade, né, de conseguir estar sempre chegando nas finais, estar nas decisões, sempre brigando para estar lá em cima na competição. Dentre os atletas, o fixo Ailton sabe muito bem o que é levantar o caneco. Já foram oito. Dois por Mendes. A de 2008 foi mais, assim, mais gratificante para mim. E as outras, tenho com muito carinho e, assim, não vou deixar para trás. Mas essa de hoje, para mim, é a mais importante. Nesta edição, a equipe caiu no grupo D, a menor chave com quatro times. E conseguiu terminar a primeira fase invicta. Esse ano foi bastante diferente do ano passado, porque esse ano a gente ficou bem mais unido. Como diz na língua do futebol, o Dano liga o time e a gente está muito confiante mesmo para a final. Foram 59 gols, uma média de 5,9 por partida. Juntos, Moreno e Ailton somam 23 deles. A equipe está bem confiante, eu estou confiante, até por demais. É só jogar que a gente sabe e para cima de três riscos, com todo o respeito que eu tenho a eles. Para buscar o tricampeonato, além de talento e habilidade, a equipe de Mendes também conta com alguns valores cultivados ao longo dos anos. União, experiência e força de vontade são alguns deles, que devem ser levados para dentro de quadra no sábado. Fica o sentimento, assim, de estar confiante, de estar o time mais maduro, porque não é nada, não é nada. São oito anos atrás, então, assim, agora a gente está mais maduro e acho que vai ser um pouco mais tranquilo em relação a estar nervoso antes do jogo ou algo assim. No ano passado a gente ficou pelo caminho, pela forte equipe de três riscos, né, que a gente vai enfrentar na final, mas esse ano eu sinto a gente muito mais preparado, motivado e melhor para poder levar esse caneco aí. Se Deus quiser, a gente vai vir campeão de sábado. Para este reencontro com o Três Rios numa final depois de oito anos, o sentimento segue o mesmo, persistir e tentar levar o título para a cidade até o apito final. Determinação, vontade não vai faltar, que não falta para a gente, eles já conhecem. Tem que chegar logo, aquela ansiedade de querer jogar, de estar bem, então a nossa motivação ali, o grupo está fechado, todo mundo unido. Sábado é o dia, sábado é o momento, a gente vai estar focado e a gente vai dar o máximo para a gente conseguir chegar a esse tricampeonato. É isso aí, sábado é logo ali, é o dia de conhecer o campeão de 2023. Isso aí, vamos voltar então para o nosso telão. Lembrando que no sábado, antes da grande final, tem a disputa do terceiro lugar entre Piraí e Rio Claro, na Arena Unifá, em Valença. Quem vencer fica com o terceiro lugar, se empatar no tempo normal, prorrogação. Na prorrogação, o empate, a vantagem do empate é de Piraí. E aí, às duas da tarde, a grande final que vai decidir o título. Três Rios e Mendes, na Arena Unifá, em Valença, com transmissão ao vivo, na TV Rio Sul. Aí, gente, nesse jogo, não tem prorrogação. Se der empate no tempo normal, o título é de Três Rios, por ter melhor campanha. Vocês perceberam aí que a gente já está aqui com ansiedade total para esse dia, né? Para viver essa grande final. E você? E você aí de casa? Como é que você está se preparando? Como é que você está vivendo esse momento antes da final da Copa Rio? Clima da final, né? Esse clima da final. Já coloca para a gente aqui o telefone e o QR Code. Está aí, gente. Não é o nosso WhatsApp do dia a dia, tá? É o 981 15 84 95 ou 98 115 84 95. Então, você pode pegar o celular e apontar para o QR Code estar aparecendo aqui na sua tela. Fica até mais fácil quando tem o QR Code, né? O que a gente quer? Que você mande mensagens para a gente, mande vídeos. Olha, já estou aqui na torcida, eu sou de Três Rios, eu sou de Mendes, Eu conheço o Fulano, eu conheço o Cicrano, eu sou da família do jogador, a gente já está aqui na expectativa, já estamos vivendo. No sábado, então, aí que você pode mandar mais interação ainda, mais foto, mais vídeo. Como é que você está vivenciando essa final? Você vai na arena, você vai acompanhar de casa com a gente na TV? Fica aí o convite, então, para você mandar para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, tá? Isso aí, participe. Tchau. Tchau.